Bom gente, o vídeo de hoje é a receitinha do bolo de prestígio, né? Eu tô fazendo, gente, duas receitas, tá? Mas os ingredientes são 3 ovos, 2 colheres de margarina e 150 ml de leite. Então bora bater o bolo, né? Então, gente, ó, relevem essas baguncinhas, tá? Mas, ó, duas massas nessa forma aqui da minha cunhada, ó, ficou quase no topo. E a gente optou por fazer nessa aqui porque ela é antiaderente. Então, como é de prestígio, a gente vai precisar partir, né, pra fazer o recheio embaixo e em cima. Então, essa ficou legal. Gente, ó, hoje eu coloquei nesse forno aqui novo. Na verdade, bolo, bolo, bolo mesmo, é a primeira vez que eu tô fazendo. Vamos ver. Eu coloquei aqui a 200 graus e a 45 minutos, 40 minutos. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, gente, agora vamos fazer aqui o brigadeiro... Vamos não, né? A Dani vai fazer aqui o brigadeiro de coco pra colocar no meio do bolo. Então, você colocou quantas colheres de margarina? Uma. Uma colher de margarina, espera derreter. Achei, você viu? Então, espera aí fritar. E agora ela vai colocar o leite condensado. Condensado, maravilhoso. Ó, gente. Enquanto isso, ó, nosso bolo já está crescendo. Tô louca pra comer. Ai! Agora a Dani colocou um pouquinho de leite. Bem pouquinho, né, Dani? É. Não dá um quanto que eu tenho que segurar. Agora mexe, 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 mexe. Tá calando. Agora a Dani vai colocar um pouquinho de coco. Olha que lindo. Olha. Agora vai o coco. Sua preferência. Esse aqui é mais grossinho, ó. Ele é em flocos. E ele é bem adoçado, esse coco. Mas é do sua preferência. Mistura, gente, o que não vai ficar nesse creme, né? Ai, que delícia. Agora a boca. Ó, gente. Então, o resultado do brigadeiro de coco foi esse, ó. Não sei se dá pra ver a consistência. Muito gostoso. Ai, que delícia. E o bolo. Estou crescendo, ó. Ficou bem uniforme, gente. Cresceu até o topo. Agora eu vou ver se tá bom. E agora eu vou fazer aqui o brigadeiro preto, né? A Dani fez o branco. E agora eu vou fazer o preto. Então, vamos lá. Então, eu coloco, gente, duas colheres de margarina. Espera derreter. Ó, gente. Coloquei o leite condensado. Agora eu vou colocar aqui. É quatro colheres de sopa. Essa colher minha aqui não é de sopa, não, mas... Eu tô enchendo bem. Colocar mais um pouquinho. Mistura. Isso aqui é aquele brigadeiro tradicional. Todo mundo sabe fazer. Bem simplesinho. Olha aqui, tá muito lindo. Nossa. Então, gente, ó. O bolo ficou assim. Na verdade, ele tá meio... Meio esquisitinho. Porque a gente tirou o topo dele que queimou. Teve de ser duas massas, né? E agora aqui, ó. A gente passou a faca já. E agora a gente tá vendo aqui alguma coisa pra poder separar os dois. Gente, ó, conseguimos com muito custo, tá? Vou ter que ir pra pegar mais quatro. E ele ficou um pouquinho... Meio batomado. Mas é isso, ó. Olhem que delícia. Olhem que delícia. Mas a altura dele ficou assim. E agora eu vou jogar esses coquinhos em flocas. Como eu falei pra vocês. Pouco opcional. Se você quiser jogar brigadeiro. E esse aqui, ó, gente. Lúmido adoçado. Ai, que delícia. E eu vou jogar o que tem aqui no cabelo. Dei pouco. Porque eu sou o Dessa. Eu gosto de infarto tudo. Não é, né? E a gente vai provar aqui, ao vivo, pra vocês verem se ficou bom ou se não. E como eu falei. Se ficar ruim, eu falo. Mas pode badar mesmo, tá bom? É. Não, olha a mesa, bagunça. Mas é isso, ó, gente. Bolinho. Tá? Hum, hum, hum. E aí, Dani? Seja sincera, Dani. Muito bom. Muito bom? Agora é a minha vez. Gente, esse foi o resultado do bolinho de prestígio, que demorou horas. Demorou um tempinho. Agora eu vou experimentar aqui e falar pra vocês. A Dana provou. Vamos ver se eu gosto. Não reparem essa cara bagunçada, tá? Mas é só pra provar o bolo. Hum, eu tô com o cachorro. Se você gostou dessa receita, faz aí também, porque vale a pena, gente. Surgeu muita coisa, mas vale a pena. Já deixa o like e se inscreve aqui embaixo. Beijo, tchau.